E fala galerinha do youtube beleza? Aqui quem fala é o Caio do cannes raio de min place E hoje a galera vou tá trazendo aqui o nosso...ahm se não me engano, deixa eu ver... Lembrar... Décimo quinto se não me engano, episódio de Kudia For 3 Remasterizado, modo Carlos E eu vou deixar aquele seu like e se inscrever no canal e editar o seu nome de novo Que eu sou e espero que vocês estarem recebendo os vídeos novos, beleza? Beleza Então vamos precisar de que aquele que a gente disparou, provavelmente a gente tem que ir pra lá, já que os aqueles estão faltando pra gente Lembra nem os comandos direitos também Ah, beleza Beleza, vamos lá Aê Morreu Bom, nós vai ter que vir pra cá, né Ah, estamos aqui Conseguimos, vamos Eu esqueci de dar o corpo Caramba Aê Bom Esses três né, são onde precisamos matar Pelo fato que é só pra fazer isso aqui Pular e pronto Aê Aê Não, você Morra por favor Agradeço Agradeço A 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 E agora a cabeça de novo Morra Easy Mano, veio um doerninho, mas é, não foi nada Tipo, tão, tipo, ai meu Deus, eu vou morrer Opa Pobre Não, tá, tá mais pra baixo Esse brilho Ah, tá aqui Ae, olho de Gorgon Já vou recuperar a vida que eu perdi até agora Boa Bom, minha vida já tá easy Ah, sempre aqui Mas eu não preciso desse cip agora Vamos lá Vida, magia, não preciso Ah, eu lembro dessa parte Bravo Bravo Nosso herói chegou Aplausos para outro Bastardo, filho de Zeus Just em time For the final act You look terrible, dear Still wanting to kill my husband, I suppose You know I seek revenge Can't say that I blame you Since you killed my son Ares Fear of you consumes him His fears will not matter He is dead I'll bring to that I seek the child Pandora Pandora? That wretched little thing my son Hephaestus created? Well, we can't have you do that, my dear Destroy him Look who is there Hercules He is mine or Kratos? He is mine or Kratos? Isn't it? You were always Zeus' favorite The air on Olympus affects your thinking Zeus Has no things Think about it, brother While I was stuck cleaning the Augean stables He chose you to destroy Ares Not convinced How about this? While you were being crowned the god of war I was sent to find an apple They called them labors Perhaps he did allow me to kill the Nemean lion But he made your name known amongst the people A fierce warrior A killer made hero A man made a god But this time, brother This time I Will destroy you Call it my 13th and final labor Soon I Will become the god of war And claim the throne For myself You aspire to the oblivion Yet there reigns in you We'll see about that From the pain To the content To die To the hero To the hero I'll not see that I'll come back to the hero Come back to the hero Swallow I'll come back to the hero I'll come back to the hero Toma, palhaços! Tem que ter feito isso, mas tudo bem. Eu acho que ele... Força ao meio. Agora é que nós vamos apertar ele. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. que eles me emprestam ai eu estou levando um monte de tempo porque eu não consegui porque eu não lembrava que era para fazer isso para levar ele para os meus espinhos Onde é que eu vou fazer isso? vamos lá ai bom eu ganhei vida eu ganhei 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 elas förmyssem eu ganhei E aí Não, dá pra tudo isso Dá pra aí Tá Não, mas bem Aí, agora Tchau Você vai Cá Toma Vai cagar É que vai Que vai Ou O que é que é? Vou muito Não, é que é que é? Não, é que é? Não, é que é isso É que é Neto Que é para você? Não, não Tá É igual Tem que ter O que é isso? O que é isso? Ai, quebrei o cabocito! Amador é muito fraco! Vamos lá, vamos fazer do meu jeito vai! Eu não lembro! O que estou fazendo é que estou pesado. Bate! Falei. O que estou fazendo é que estou pesado. Tá. Que tal? Que tal? Que tal? Eita pôr! Ah não... Ah não... Ah, desculpem... desculpa em nada,oa... Ahhhh Não... Como... Aamni Meghan Ah! Ah, não é dele, não é dele? Oh, irmão, irmão! O que é isso? Vamos lá Vamos lá, vamos ver Vamos lá, vamos lá Vamos lá, ver que... ...a esgarração de vida Não! Nossa! Não é porque tu desce, é porque tu é incêndo, pô Sai Vamos lá, pô Vamos lá, pô Vamos lá, pô Vamos... Sai, pô, pô Eu vou tentar Não tô Vamos lá, pô Me a pô Toma! Vai lá! Pô! Eita, agora... Agora peguei a mão direita. Agora peguei a mão direita. Agora peguei a mão direita. Veja se funciona. Eita, pô! Ah! Que poderoso! Toma! 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 Me dá o braço aqui! Toma! Toma! Que merda! Que merda! Que merda! Toma! 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 Eu vou desviar essa soft pedra. Por que você não joga no Ubi dessa soft pedra? Vídeo, vídeo. Cara, vai ali. Toma. Ô, velho, joga a sua de mim. Não, cara, eu não vou ouvir, mano. De mim não, por favor. Nossa, eu tô com vontade do Ubi. Tô com vontade de me ver como eu vi. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai, vai. Vamos lá. o que é isso eu lembro sempre E aí E aí Os coetas matou o próprio irmão dessa vez. Conseguiu punho um nemei leandro, sei lá. Vamos ver o rosto, como é que tá o rosto dele. Nossa, que nojo. Vamos lá, que tem coisa que eu sei. Boa. Muito bom, Aris. Opa, eu preciso ter coisas que eu ajude aqui, meus coisinhos. Esquecer desse detalhe. Vamos lá. Prentiss. Você agora possui os inimigos. Use a sua força para fazer toda a ervação tremble. o que é isso que eu gosto mais agora o que é isso cara exagerando ae quase morrer aqui no destra mas to vivo boa e agora a gente vai ter que voltar para ele aí vai ter que voltar para o corpo do nosso irmão ah não é de boa só quebrar os escudos e descer filha da mãe e esse espírito de pátria da bunda o cara escudiu tudo de uma vez ai é isso pode morrer agora o que é isso é isso muito fraco mas vai ter o 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 e depois eu vejo no que eu vou usar esses orbes a câmara de possedor o apontar a lei eu tô morrendo cara o vermo sacanagem cara o vento quase com um tequinho de vida e isso de a futebol pegar esse cara agora Para! E a gente jogou! Toma! Eu não vou salvar ainda! Ah, moroto leva! Beleza! Morreu! você vai acordar né eu sei que vai acordar não agora mas uma hora mas uma outra hora que tu acorda 54 vocêvez essa a ele doutor lado E aí E aí não mas agora tô contaminando galera esse vídeo muito importante Espero que vocês tens favorecedor se gostar e se inscreva no canal e as nossas notificações Para sempre, tá aí E esse é o meu dois vídeos novos Com essa coisa Então, galera, até mais Falou, tchau E até o próximo vídeo E eu, boy